e aí pessoal tudo bom esse vídeo é voltado para quem está a fim de comprar um relógio bom e barato na aliexpress mas que podem ser utilizado para quem também vai utilizar o gear best vou dar algumas dicas importantes que usei durante o processo de escolha e a aquisição do produto bom sendo humilde eu não sou nenhum experto no assunto mas eu pesquisei muito sobre certas características especificação de cada produto e creio que vai ajudar muito a cada um de vocês bom na verdade eu não tinha assim tanto interesse em relógios mas eu achei necessário principalmente para ter um acesso rápido e fácil às horas sem ter que você ficar tirando o celular do bolso além de que hoje em dia há um certo risco de você ser roubado se você utilizar o celular na rua um outro detalhe é questão de estilo como se fosse um acessório também mas para você ficar um pouco mais fecha e agora nós estamos aqui no site do aliexpress e como nós vamos ver a parte de relógios vamos aqui nas categorias joias e relógios e vou escolher a parte de relógios masculinos mas alguns conceitos que eu vou explicar aqui também podem ser utilizados para os relógios femininos ok então vamos vamos aqui no relógios masculinos e vocês vão ver que há assim uma grande variedade de relógios masculinos e com também vários preços bem bem diferente vinte e poucos reais quinhentos novecentos mas a minha dica é o seguinte minha primeira dica é não compensa você paga mais do que sem 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 reais em um relógio chinês e se você for gastar mais do que sem talvez eu acho que vale a pena você comprar fora do país talvez numa viagem ao exterior aos estados unidos ou num free shop ou da chifre no meu caso eu vou estipular mais ou menos um teto de 60 reais que eu acredito que é mais do que o suficiente para encontrar sim bons modelos e bons produtos e então coloquei assim no filtro um valor máximo de 60 reais então mesmo assim tem assim uma grande variedade então é você consegue comprar bons relógios abaixo desse valor e agora antes disso eu vou estar mostrando sobre os relógios masculinos existem quatro categorias diferentes e elas são relógio de quatro esportivos mecânicos e digitais a primeira delas eu vou abrir assim relógios mecânicos depois eu vou falar dos relógios esportivos as digitais e por fim as de quatro então vamos assim primeiramente nos relógios mecânicos então eu pesquisei assim bastante sobre o assunto mas sendo assim bem resumido é o seguinte pelo que entendi depois eu vou colocar o link né com o com a pesquisa que eu fiz de um canal muito bom era um GMT alguma coisa assim eu vou colocar na descrição então vocês de uma olhada no vídeo mas de várias assim vídeos que eu andei pesquisando pelo YouTube a vantagem é o seguinte em que você não precisa de bateria ou eletricidade ele funciona através da energia mecânica acumulada nas molas então você meio que tem que carregar ou comprimir a peça ou seja dar corda então deixa clicar aqui em um relógio assim mecânico então é basicamente mais ou menos por aqui que você vai girar ele para dar corda ou seja você vai meio que carregar e com essa força acumulada ele vai movimentando todo o relógio para marcar as horas para você então vamos ver um outro outro modelo ela é basicamente isso aqui é você vai girando isso aqui para também ou marcar acertar os ponteiros e também para dar corda no relógio para dar força né para que ele possa girar mas isso aqui é que nem eu falei anteriormente a vantagem desses tipos de relógio é que você não precisa da bateria mas a desvantagem é que por ser assim como qualquer peça mecânica ele sofre desgaste com o tempo e a própria fadiga do material e em alguns casos assim principalmente em relógios mecânicos chineses eles apresentam imprecisão no horário então vai passando assim uma semana então acaba meio que atrasando 3 minutos 4 minutos 5 minutos e também eu vi alguns relatos de pessoas comentando que você teria que se eu não me engano ficar girando aqui carregando a mola pelo menos uma vez por semana então vendo isso eu vi que ó esses relógios mecânicos não não tinha assim tanta tanta vantagem então eu acabei descartando os relógios mecânicos tá então é uma coisa que talvez eu não recomendo essa é a minha dica inicial então eu vou descartar aqui os relógios mecânicos agora eu vou comentar sobre os relógios esportivos tá os relógios esportivos como o próprio nome já diz o foco assim não é na especificação técnica e sim mais pelo design design este esportivo então você pode ver assim que os modelos assim são em si esportivo para quem pratica esportes radicais bom então aqui eles podem ser digitais digitais e analógicos junto eles podem ser smartwatches ou seja relógios inteligentes que possuem assim vários tipos de função incorporadas ou seja alguns como relógios inteligentes eles possuem assim assim eles possuem assim medição de passos caminhada frequência cardíaca gps e por aí vai tá então os relógios esportivos que nem eu comentei eles podem ser digitais smartwatches e também podem ser analógicos e digitais ao mesmo tempo tá e agora nós vamos para relógios digitais e no caso de relógios digitais aqui também é uma meio que uma pequena confusão porque os relógios digitais eles podem ser esportivos smartwatches que nem eu tô mostrando para vocês os relógios digitais ou relógios inteligentes mas eles não são analógicos ou se for eles possuem duas dupla função por exemplo o analógico por fora e o digital por dentro né então é basicamente isso vou estar mostrando aqui um modelo cadê ó ó esses aqui são digitais digital digital e se você for ver também alguns modelos eles também são esportivos então entre esportivo e digital eles a categoria meio que não foi bem definida tá e é lógico também por serem digitais eles precisam ser alimentados por bateria e eles também são bem precisos e por fim eu vou estar comentando sobre os relógios de 4 que são esses relógios aqui tô mostrando para vocês os relógios de 4 e os relógios de 4 eles utilizam de bateria para poder funcionar as peças né esses ponteiros as vantagens é que eles são mais precisos comparado aos relógios mecânicos ele não sofre assim desgaste das peças e teoricamente tendem a ser um pouco mais leves do que mecânico porque não precisa ter todo aquele aparato de molas né de corda etc a desvantagem é que quando a bateria acabar você tem que substituir geralmente as baterias de relógio pelo que tenho visto eles duram assim de dois a três anos para você trocar e assim a média assim das baterias de relógio eles estão em torno de 5 a 15 reais então eu acredito que vale a pena fazer esse investimento e geralmente eles são assim analógicos mas podem ter também dupla função como analógico e digital isso aqui a classificação foi eles colocaram errado até isso aqui na verdade é relógio digital cadê um modelo que é analógico e digital é analógico esse aqui ele também colocou categoria errada mas tem tem um que aparece o ponteiro e tem um pequeno lcd com a parte digital ok e agora sobre os smartwatches que seriam os relógios digitais aqui assim o valor se está bem baixo mas realmente eu duvido que tenha se tanta tanta coisa um preço assim tão tão baixo realmente ou eu desconfio desses relógios mas até que é bem interessante agora em termos de especificação técnica tá os relógios eles são digitais né que tem um lcd mostrando as horas ou eles podem ser analógicos ou eles podem ser analógicos que são esses com os ponteiros tá dos relógios digitais que eu tô mostrando que estou mostrando para vocês eu recomendo assim as opções assim simples mas as opções mais simples eles eles possuem geralmente as horas é lógico eles possuem assim cronômetro alarme data hora dia da semana e que mais e também possuem um botão com iluminação noturna para que você possa enxergar assim em ambientes com pouca luz e é lógico todos os relógios recomendo que seja que você escolha aquelas que tenha a que seja resistente à água no mínimo 30 metros então você vai aqui você vai selecionar a características prova d'água tá então tem que ser prova d'água senão não não vale a pena no mínimo 30 metros as marcas geralmente as marcas geralmente as marcas geralmente as mais conhecidas aqui no aliexpress são a esquimei eu não sei se pronuncia dessa forma esquimei a ismael ss mael que eu vou mostrar para vocês que também vai aparecer aqui a ss mael que também é bem conhecida e a sanda e desses esportivos eu recomendo que escolha esses com a pulseira emborrachada tá e agora em relação aos relógios analógicos de 4 a minha recomendação a é o seguinte que escolha os modelos mais simples né no máximo aquelas que tenham a indicação de data cadê cadê a indicação de data é mais ou menos esse aqui no máximo que tem a indicação de data evite esses relógios que tem essas três funções adicionais porque pelo valor de 60 reais essas funções adicionais eles não funcionam tá eles são meramente estéticos estéticos por exemplo esse relógio aqui vou dar um até um entrar em um modo mais detalhado então não tem esses relógios aqui esses três a três indicadores eles esses aqueles não funcionam tá eles são meramente estéticos somente funciona o principal e esses botões também que tem aqui em cima e aqui embaixo eu acho que teoricamente faria rodar esses três indicadores eles também são estéticos então para você ficar ligado referente a isso então eu eu não acho legal né ter como enfeite mas caso seja assim importante para vocês vocês podem vocês escolham tá é uma opção é uma opção de cada um de vocês sobre a pulseira né desses relógios de 4 eu recomendo que escolham as que tenham a pulseira assim metálica de aço inoxidável evitem esses de couro porque geralmente esses couro assim chineses eles são bem vagabundos e o que também não recomendo desses pulseiras de couro e ou esses de tecido é que quando for dia quente e você tiver suando bastante assim fica fica bem bem feio e em alguns casos as pessoas eles algumas pessoas tendem a ficar com irritação na pele então eu acredito que seja melhor escolher assim esses modelos com pulseira metálica né de aço inoxidável que seja aço inoxidável tá além do além do mais desses assim de aço inox eles são bem mais estilosos e são bem mais bonitos tá então referente aos relógios analógicos as marcas geralmente mais conhecidas são a correm cadê a correm não tô mostrando aqui então são a correm abidem ea neige force tá eu vou entrar numa outra página bom vocês vão ver assim quando for fazer a pesquisa que esse correm aparece bastante e geralmente maioria dos modelos dele possui esses relógios assim esses ponteiros fake falso então eu não acho legal você comprar esse tipo de relógio que seja a coisa que tem esses detalhes falsos e é isso agora vou dar assim por fim para finalizar o vídeo né que já tá ficando bem longo após você escolher ou definir os modelos então vamos porque você escolheu este relógio por exemplo tenta não pegar assim relógios abaixo de 30 35 reais porque esses aí não prestam tenta pegar a entre mínimo assim 35 na 30 de 30 a 60 reais porque abaixo disso os relógios assim eles não não prestam tá então 30 a 60 reais eu acredito que é um valor justo e que tenha ofereça pelo menos uma boa qualidade qualidade do produto tá então qualquer outra recomendação vamos supor que eu escolher vamos ver esse relógio por exemplo não vamos pegar um outro é o seguinte após você definiu o modelo você vai aqui por exemplo vamos porque eu gostei cadê desse relógio da correm por exemplo então não desse aqui por exemplo eu cliquei nesse aqui tá então aqui aparece assim o valor de 59 reais então em vez de você escolher você não sabe com certeza você vai querer pegar o menor preço né então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte você vai aqui no anúncio tem informações gerais avaliações clica aqui em detalhes tá clico aqui em detalhe tenta achar o código do modelo aqui você vai ver o modelo número 8176 então se você fazer a busca por você vai aparecer o número 8176 então você faz a busca específica deste relógio então você faz a busca vai aparecer todos os preços disponíveis e você vai escolher aquela que possua o menor preço é se bem que aqui não vai aparecer o preço não teve tanta diferença mas vamos porque a pessoa tenha clicado sem querer esse modelo então se ele não fizesse essa pesquisa anteriormente e não soubesse que existem outros preços mais barato o cara teria pagado 103 nesse mesmo relógio entendeu então a um você faz a busca pelo código do modelo escolhe aqui tenha o menor preço mas não é somente o menor preço escolhe aquela loja que tem maior quantidade de de vendas e também que tenha boa avaliação que tenha esse selo assim de de melhor vendedor então vou clicar por exemplo desse desse primeiro aqui que pelo menos tem 228 vendas então clica nele e nesse outro aqui só pra ter como base de comparação você entrando aqui dá uma olhada assim a estimativa de entrega porque tem uns que acaba entregando lá pra é um pouco mais demorado e ver aqui no na loja se tem mais ou menos esse selo e a porcentagem de avaliação positiva isso aqui é 98.2 então é uma avaliação é uma nota boa então seria uma loja meio que confiável vamos ver o outro anúncio desse mesmo modelo esse aqui ele também tá com 98,5 então os dois eles possuem 98.2 e esse é 98.5 então talvez acho que essa loja seria um pouco melhor a segunda coisa que você vai ver é a avaliação dos usuários então você vai descendo lá embaixo e você vai ver a avaliação dos próprios usuários então eles vão falar realmente produto é bom a recomendação a recomendação igual a foto exceto por um pino da pulseira então você vê a avaliação dos usuários que também é bem importante pra você saber a qualidade do produto e fora que você consegue ter uma noção real porque tem as fotos postados então mostra como é que é na verdade não tem toda essa maquiagem feita no próprio anúncio então você vê aqui a realidade do produto né então como é que ele vem se bem que eu não gostei dessa peça aqui então essas avaliações assim ajudam bastante e caso você queira ter uma uma visão mais detalhada minha próxima recomendação é o seguinte é você vai lá no youtube exemplo você vai aqui pelo código do fabricante qual que é detalhes é correm 8176 então você vai aqui correm no youtube 8176 então faz a busca se tem vídeos referente ao relógio que você quer então vão aparecer outros canais que vai aparecer assim bem detalhado sobre o produto então você fazendo todas essas dicas que eu falei para vocês vai minimizar vai minimizar muito os riscos né com o possível vendedor vai evitar dores dores de cabeça e possíveis decepções né do na hora de você comprar o seu produto tá então exemplo esse mesmo relógio vamos supor que eu tenha escolhido dessa loja por exemplo que vendeu um então você não tem um histórico dessa loja então meio que é um pouco arriscado tá você comprar dessas lojas então é basicamente isso eu vou fazer depois um vídeo sobre a escolha de um relógio de 4 vou fazer um outro vídeo falando sobre a escolha de um relógio digital então aguarde esse conteúdo espero que vocês gostem das dicas deixe seu like compartilhe e se inscreva no canal valeu